Minas me vem como manos, mano me vem como mina Só que eu vejo todo o verso como um código binário Pra afirmar que eu posso ser o que eu quiser E ainda tá pra nascer quem vai me dizer o contrário Se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura, grita em hippie Hop! Hop! Se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura, grita hippie Hop! Hop! Hip hop, hippie é top, ao mesmo tempo na salope de ter um hippie lock Aê, diga assim em paz, por favor, em tempo de poesia Ah, quem jaz a sua rima sem caô, então independente tá suave Ah, que jaz, e aqui bum bebe, então fico suave E dentro tá tranquilo, não dá trela Eu bato com os pés na porte e o de um jaz voa na janela Aê, se for legal, eu falo assim que viu Eu vou matar você, eu sou paulista, ouviu tio, viu Aí fechou o outro lado, então independente do freestyle que eu tô desenvolvendo A rima aqui é boa, seja Franks, independente, sem dancinha, de Carlton Banks E aí, se for legal, eu vou matar você Vai morrer, vai morrer, vai morrer Mata ele, mata ele Aê, 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 aê Acabo com você, fistalião em toa Se o assunto é hip hop, aqui é a Glamaster Flash em pessoa Aê, quero ver se contrariar Se a caixa vem aqui pra te botar no devido lugar Cê fala o quê e não aceita Se H não é toqueu, ele é adverso Sua derrota vem de bandeja Quero ver você responder à referência Por isso você não vai ter a decência Porque você não come esse espaço Fala demais, aliado maluco, cê caiu seu pedaço De novo, quero ver se aguentar Uma informação para trocar contra o CH Sabe por quê? Você é burguês, aqui é a aplica bambada, modinha, pênis de jogo. Vamo lá, vamo lá, vamo lá! Barulho para cima do refeel! CH! Fazer o CH terminou, começa! Saca! Eu sou o Zinho mais pesado da tribo que me incendiei sem batalha! Não tem! Não tem! Eu sou o Zinho mais pesado da tribo que me incendiei sem batalha! Não tem! Batalha! Não tem! Vão! 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 Tomemigo já ramela, quando abre a boca é só mostra que é sequela! Você é tão inútil, a conversa paralela! Não serve for nada a força, a melhor você sair. Não vai ter a postura de um bom MC! Hoje eu vou te ganhar, dá licença para o pai! CH é campeão, os aportos se atraem, Aê! CH logo é seu ataque, CH no beat já é o seu piripaque. Cê fala muita merda, mas eu tenho requisito! Bartx já para A, sua praga do Egito! A casa do meu teto! Essa é a vida! Sua pirâmide hoje fica perdida! Mota ele! Mota ele, porra! A pirâmide não tá perdida não! Se você não sabe, eu tô encontrado em todas as constelação! Isso vai acabar com você! É câncer no colo! Acaba sua vida junto com câncer de oro! Ae, moleque, já não dá! Você sabe pra você, independente, você não vai assimilar! Se é Grand Master Flash, vale o foco! Grand Master Flash nunca reina quando a terra é de Cool Herc! Então, independente e o freestyle, aqui elabora! Você tá ligado a rima arcaica! É um Cool Herc, bate na sua cara e jamaica! Fechando a cola em dente, a rima bem fluente, que agora você não sabe como tá! Aprende seu estilo! Aqui não dá vacilo! E sabe onde tá o hip hop quando chega pra popar! Vencerou! 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 Vamos lá! Você começa? CH começa! Ô mano, vai tomar no cu! Ó, vamos gritar aí, batalha na rolê, precisa roubado aí, mano! No 3, né? Batalha na rolê! Vamos gritar no 3, precisa roubado aí, mano! 1, 2, 3! Batalha na rolê! Vamos despedir! Vamos lá, caralho! Cheira, acaba pro Waldo! Vocês são fodas, caralho! Cheira, acabou pra cima! Vai, caralho! Olha se tu ama essa cultura como é, eu amo essa cultura vinda hippie! Hopp! 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 Eu amo essa cultura, como eu amo essa cultura, grita hippie! Hopp! Hopp! Muito fácil falar que é Jamaica, isso me causa estresse Você falar de Jamaica, mas em você ela não floresce Quer falar do que? Vou passar de um vacilão Você nunca é Jamaica, perdeu sua conexão Eu perdi minha filâmide, disse que foi uma trágica Perdi não, que eu tenho mais quatro escondidas na Antártica Sente o baque, hoje você perde para a família Anunaki Anunaki demorou, idiota! Responde que eu te ataquei no bate e volta Já falaram de cima, idiota, batalha de MC É ataque e resposta É ataque e resposta, eu sou vagabundo É que eu tinha muita coisa para falar e não deu tempo no segundo Olha só, é baba ovo, eu falei no segundo, no terceiro espaço de novo O limpo esse cara vai embora, fistaneiro não espera a hora chegar Ele pega e faz na hora Quem sabe faz na hora, tá de brincadeira Deu meus trinta segundos, foi o tronso desse terço falar besteira Aê, eu fiz a minha parte, isso é a sua Eu tive meu tempo, agora a saga continua Cala foca irmão, você está enganado, o que é tempo para mim? O tronos foi enjauado, aê! 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 Silencio, silencio! Silencio! Barulho parece mas duro! Quem começou? CH! Refel! Mãos para o CH! Mãos para o Refel! CH! CH é a próxima fase! É uma frase da música dos caras de BH. Um vacilo em dois segundos pode prejudicar. Não vacileir nas sozinhas. CH é morto. Nacional tá chegando no Ribeiro. Filha da puta, tá fudido! Calu! 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 Calu!